Essa plantinha aqui que eu não sei o nome As calopsitas gostam bastante dela Tem essa sementinha aqui em cima Que elas gostam bastante Eu vou dar um pouquinho pra elas ali agora Aqui tinha bem mais, só que tirou tudo Elas já estão ali pra dormir Deu 6 horas, elas já ficam todas agasalhadas ali prontas pra dormir Aquela ali tá fazendo estripulia Tentando subir Não é perica não Eles gostam bastante dessa plantinha É uma planta que eu nunca tinha visto aqui É uma moça que cria Calopsita aqui na minha cidade Me deu as sementes e eu plantei aqui em casa Como já tá perto delas de dormir Elas ficam um pouquinho ariscas Essa aqui é bem bravinha Agora as outras são até manchas É porque tá na hora de dormir Olha a estripulia daquela ali Eles gostam muito dessa plantinha aqui E é muito importante que você dê aí Qualquer vegetal Seja couve, brócolis, rúcula Qualquer vegetal é importante aí pra nutrição delas Aquele ali é o mais arisco que tem Olha esse aqui Essas aqui eu criei todas na papa Então são bem mansinhas Olha o que tem em cima de minha cabeça Olha o que tem isso Esse aqui sabe cantar o hino É só eu começar a cantar aqui com o mestre também Esse aqui é o múduo Obrigado.